Quantas páginas e livros será que eu leio na Maratona Literária de Verão? Vamos descobrir aqui nesse vídeo. A Maratona começou no sábado, dia 13, e hoje é segunda-feira. Ontem eu continuei lendo uma das minhas metas de leitura da Maratona, que é Divinos Rivais, e também ontem, domingo, eu terminei a primeira leitura do ano, tá? Pra vocês terem noção. Que foi A Cabeça Cortada de Dona Justa. Eu li as últimas 40 páginas que faltavam pra terminar a história, mas depois a gente conversa mais sobre ela, porque esse livro nem tava na minha meta da Maratona, eu queria ter terminado ele há muito tempo atrás. Agora, Divinos Rivais, eu vou deixar aí na tela pra vocês quantas páginas eu li no dia de ontem. Eu já tinha começado a leitura antes de colocar ele na TBR, mas como eu sabia que era uma leitura que ia se estender ao longo do mês, eu coloquei ele na Maratona pra poder ler, porque eu tô curtindo muito a história. Hoje a gente vai continuar lendo esse livro porque eu preciso terminar ele, eu tô ansiosa pra terminar a história, pra terminar mais livros, porque eu tô muito devagar nas histórias, muito devagar nas leituras esse ano. Não peguei no tranco ainda, tô demorando. E a gente tem esses quatro livros aqui pra ler, e também tem mais um que eu coloquei na meta da Maratona. Acho que eu não vou conseguir ler todos, tá? Vou mostrar cada um deles, tem aqui Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, tem Senhor das Sombras, que esse aqui eu tenho certeza que eu não vou ler todo ele, pelo menos acho que eu vou começar só. Tem esse que eu tô muito curiosa, que é a Entrevista com o Vampiro. Tem também Filhos de Virtude e Vingança. E o outro livro que eu falei é em Todas as Gotas de Chuva, que eu vou deixar a capa aí pra vocês. Bom, a ideia desse vídeo é eu mostrar pra vocês tudo o que eu vou ler durante a Maratona. E realmente, durante essas duas semanas, eu vou atualizar aqui em vídeo pra vocês o que eu tô achando das leituras, e também quantas páginas eu tô lendo por dia. Então vai ser uma mistura de vlog de leitura com diário de leitura. Eu ia fazer um diário só pro mês de janeiro, mas como eu não li nada antes, vai ser o diário da Maratona, que também é o diário do mês de janeiro. Tá? Deu pra entender bem? Acho que deu pra vocês entenderem, mas ao longo do vídeo a gente vai conversar sobre as leituras, falar sobre a quantidade de páginas que eu tô lendo, e a princípio é isso aí. Hoje eu já li um pouco, vai ter imagens aí pra vocês que eu deixei gravadas já pra vocês antes. Tá um dia bem quente, bem calor, mas eu consegui ler bastante, apesar de estar muito calor. Então é isso aí, gente. Já vamos começar aqui esse vlog, e eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se não se inscreveram. Curtam esse vídeo, comentem muito, e agora vamos lá começar essas leituras que eu preciso ler, gente. Eu preciso ler essa Maratona, tem que me ajudar a ler. Vamos lá. Eu decidi começar a Maratona continuando a leitura de Divinos Rivais, e eu preciso falar que é uma delícia ver o desenho ali da lateral, sabe? Do corte se juntando de novo, por causa que dá uma sensação de satisfação tão boa. E assim, gente, não tem palavras pra descrever o quanto eu tava amando esse livro. Uma coisa que eu tô amando nesse livro aqui, é que a autora coloca sentimentos tão reais, e ela descreve isso muito bem. Ela começa a descrever sensações da personagem, dos personagens, e eu fico, sim, é exatamente isso que eu ia sentir se eu tivesse no lugar deles. É uma sensação tão legal, esse livro tá uma delícia, gente. Assim, eu saio da realidade, eu saio do meu mundo, eu vou pra esse mundo aqui que tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo, assim, sério. É uma delícia, um sabor, esse livro. Vamos todo mundo fingir aqui comigo que não passou um bom tempo, que hoje não é segunda-feira, dia 23. Sim, gente, hoje é dia 23 já. E eu queria anunciar que eu terminei dois livros e comecei mais um. No dia 18 mesmo, eu acabei terminando a leitura de Divinos Rivais. Finalmente consegui terminar a história, foi um livro que eu adorei ler, adorei a experiência. Já quero ler o segundo volume, que não chegou aqui ainda, mas chega esse ano. Eu não sei, gente, esse livro me pegou muito de surpresa. Eu fiquei tão empolgada com a leitura, gostei dos personagens, me apeguei nos dois, me apeguei no universo, na escrita da autora, gostei muito da forma como ela escreveu e só deu certo pra mim esse livro. Então saibam que eu sou uma das pessoas que gostou da história. Eu acabei no dia 18 lendo umas cento e poucas páginas, depois não atualizei mais o vlog pra vocês. Eu vou deixar aí na tela quantas páginas foram ao todo, pra vocês terem certeza. E depois, então, eu acabei passando os próximos dias sem ler nada também, até que ontem, domingo, dia 22... Ontem foi dia 22, né? Não, tô toda perdida. Ontem, domingo, foi dia 21 e hoje, segunda-feira, é dia 22. Acho que agora eu falei certo, né? Eu acabei decidindo que eu ia sentar pra simplesmente ler o livro, começar uma história. Era só isso que eu queria fazer, começar uma história. E eu decidi começar a ler esse livro aqui, que ele era um pouquinho mais curtinho, mas o impacto foi grande, sabe? Deu um murrão na minha cara. Que eu vou sumir quando a vela se apagar, que era mais uma das minhas metas da MLV. Ontem, eu acabei lendo 163 páginas desse livro aqui. Li bastante, porque eu me envolvi muito com a leitura. E li as 48 páginas que ficaram faltando na madrugada de hoje. Então, hoje, segunda-feira, eu já comecei lendo esse livro. E também, não quis ficar parada só nele. Já comecei a engatar ontem de madrugada mesmo. Em amor, teoricamente, que não tava na minha tibiar, mas ele chegou aqui em casa. É também um dos livros da meta do ano. Então, eu decidi passar ele na frente. E fiz certo, tá? Porque eu agora já tô na página 114. E tô gostando muito desse livro. É a Ellie Hazelwood, tá? É bem o estilo de leitura dela, o ambiente acadêmico. Ali, a questão do trabalho, da ciência. E aqui, um romance acontecendo muito sem querer. Na verdade, aqui, a gente tá no Enemies ainda. Não chegamos no Lovers, que é um inimigos para amantes. Mas, por enquanto, aqui, tem toda uma situação. Porque a Elsie, que é a protagonista, além de ser uma física teórica, existe bastante o ambiente acadêmico aqui presente, tá? Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito disso nos livros da autora. Ela também é uma acompanhante, sabe? Ela finge ser a namorada de uns caras pra ganhar uma grana extra. Porque ela tem o trabalho dela, mas ela também precisa de mais grana. Tem todo o embasamento, também, da família dela. Que é uma família complicada, também, aparentemente. Já apareceu pouco ainda. Mas o pouco que foi dito mostrou muito. Mas a grande questão aqui não é nem o cara que ela tá fingindo ser a namorada. E sim, o irmão dele, que é o Jack. Então, eles têm uma interação um pouco complicada. Eles trocam umas farpas. O Jack não confia muito nela. Não acredita muito naquela história dela. Ela acaba dando umas deslizadas, também, ao conversar com ele sobre o namorado dela, né? Então, a situação fica um pouco mais complicada, ainda, quando ela tá prestes a se candidatar, né? A fazer uma entrevista, ali, pra entrar numa vaga de emprego nova. E dar de cara com ele. Que é uma pessoa que também trabalha com física. E é muito importante, ali, naquele lugar. Então, vocês já imaginam o que vai acontecer daqui pra frente, né? É só questão de tempo, até tudo começar a acontecer. E eu tô ansiosa pra quando for começar. Tô gostando bastante da leitura. E tô muito feliz de ter colocado na meta do ano. Porque, senão, eu acho que eu não ia ler esse livro. Agora, falando um pouquinho de Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. É um livro que, assim... É muito triste. É muito dolorido. Mas tem uma escrita muito interessante. Esse livro conta com uma delicadeza. Uma melancolia. Uma beleza. Eu não sei dizer como é que é a escrita do autor. Mas é uma escrita cheia de dor. É uma escrita que parece que a pessoa vivenciou aquelas situações. Ela é tão melancólica. Existe aqui o real. Existe o mágico. Talvez seria um realismo mágico a história, também. Mesclando, assim, elementos culturais. Porque aqui, grande parte da história, o comecinho, pelo menos, se passa num vilarejo na Síria. E a gente acompanha dois amigos ali que estão sonhando. Um deles mais, na verdade, sonha em vir para o Brasil. E o outro deles, que é o Iacubi, o nosso protagonista. Não sei se eu pronunciei certo o nome dele. Ele não quer sair de lá, sabe? Ele quer viver a vida dele. Ele tem as questões ali com esse amigo, também. Que existe um pouco mais do que amizade. Existe um amor ali, também. É muito singela, também, a troca que os dois personagens têm. E existe uma quebra muito grande aqui na história, também. Que eu não estava imaginando que ia acontecer. Me pegou bastante de surpresa. Mas essa quebra aqui acontece, também, por conta das crenças, como eu comentei para vocês. E esse é um livro, também, muito sobre medos, aflições. Sobre quem os personagens são. Até onde eles são capazes de ir. O que eles aguentam. É sobre deixar para trás a vida. Porque, afinal de contas, o protagonista vai acabar, por tudo que aconteceu, acabar vindo para o Brasil, o Iacubi. E, assim, gente. Existe aquela grande promessa das pessoas que eles conhecem, que já estavam no Brasil. Comentando sobre como era bom, como era maravilhoso. Mas as coisas não eram bem assim, sabe? Isso tudo acontecendo nos anos de 1930. Então, é bem interessante ver nas páginas o autor trazendo essa realidade para a gente. Como que os personagens se locomoviam. Para onde que eles iam. Como é que eles viviam. O que que eles faziam. E ver o Iacubi se ressentindo da vida. Se ressentindo de ter ido embora. Ele se ressente de tudo, sabe? De ter ficado. De ter ido. De não ter voltado. De voltar. Ele carrega as aflições dele. A bagagem dele é muito pesada com tudo que ele viveu. Ele vive uma apatia. Querendo, desesperadamente, momentos de conforto. E quando esse conforto sai, ele tem medo que nunca mais aconteça. Porque ele quer ficar daquele jeito para sempre. Assim como era com o Butros lá no vilarejo, na Síria. Que eles viviam. Tudo no conforto. Os dois contra o mundo, sabe? Essa situação assim. Então, o personagem sente muito essas mudanças, sabe? E é bem dolorido de ler. Por causa que o autor traz muitas passagens. Que eu consegui trazer para a minha vida. De sentimentos do personagem em si. Das coisas que ele reflete. Das coisas que ele pensa. Esse livro de Vinos Rivais. Trouxeram muitos sentimentos à tona. Que eu fiquei pensando. Caramba, eu me sentiria assim também. E é muito interessante ter esses sentimentos. Enquanto está lendo um livro. Acabei não gravando a leitura dele ontem. Porque eu estava com muito sono. Muito cansada. Eu estava só atirada no sofá lendo. Nem me arrumei. Então, eu decidi que eu ia sentar e ler. E depois eu vim a conversar sobre esse livro aqui com vocês. E é isso aí, então. Sobre Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Gostei bastante da leitura. Foi um livro que me deu muitos sentimentos. Eu fiquei muito aflita lendo. Sofri bastante. Mas foi uma leitura que tocou muito o meu coração. E agora, então. Dando aquela roubadinha na tibiar. A gente vai ler Amor Teoricamente. Que esse sim vai ter vlog de leitura enquanto eu leio. Então, bora lá. Tô de volta com atualizações. Hoje é dia 25 de janeiro. A maratona tá quase acabando. Vai até sábado agora. E eu finalmente li. Tô muito felizinha que eu finalmente consegui ler. Apesar de eu estar num ritmo um pouquinho mais lento. Eu tô na página 234 de A Hipótese do Amor. A Hipótese do Amor. Amor. Amor, teoricamente. Ali Rezeúdo, tu me paga de colocar amor em todos os teus livros. Eu me esqueço os nomes. Eu confundo tudo. Esse aqui é um livro que eu tô gostando bastante de ler. Mas assim que eu terminar, eu conto pra vocês o que eu achei do final. Só que a grande surpresa desse vídeo é o quê? Estou lendo O Senhor das Sombras da Rainha Cassandra Clare. Eu assinei o áudio através da maratona e eu peguei dois meses grátis. E tá me ajudando muito, tá? Por causa que eu avancei muito na leitura. Eu fui ouvindo enquanto eu trabalhava. Então, foi bem bom também. Porque otimizou um pouco o meu tempo. Não vou dizer que mudou assim tanta coisa no meu ritmo de leitura. Mas eu acho que em alguns dias dessa semana agora. Que eu vou deixar aí pra vocês os dias que eu li, os dias que eu não li. Essa questão de ouvir o livro fez diferença. Por causa que senão eu acho que eu não ia ter nem escutado, nem lido, nem feito nada. Hoje, dia 25, eu ainda não li nada. Mas aqui nesse livro eu tô na página 229, capítulo 14. Eu vou começar agora. A minha ideia é ler mais ainda hoje de noite. Então, vamos ver se até o final da maratona eu consigo terminar, pelo menos, amor teoricamente. Quase que eu falo a hipótese do amor de novo. E conforme eu for fazendo mais leituras, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu tô lendo e quantas páginas eu li. A gente se vê no próximo take. A maratona tava quase no fim. E eu inventei de começar a ler também Filhos de Virtude e Vingança. Li 64 páginas do livro no dia 26. E eu vou dizer pra vocês que eu me surpreendi demais com a facilidade que eu tive pra ler esse livro. Mas como já era dia 27, o último dia da maratona, eu precisava terminar um livro. Botei na cabeça que eu queria terminar um livro. E o que tava mais perto de terminar era amor teoricamente. Então eu decidi continuar a leitura, foquei nisso e passei o sábado inteiro fazendo essa leitura. Foi muito divertido, foi muito gostoso. Então acompanha aí agora. A CIDADE NO BRASIL É, gente, a maratona já acabou e eu vim atualizar vocês do que eu li. Assim, eu achei que eu ia ler bem mais, mas vamos lá de atualização, tá? Eu me virei, consegui ler alguma coisa que é o que importa. Vamos, então, para o meu saldo de leituras da MLV para a gente concluir esse vídeo aqui. Você sabe, então, porque eu já falei no vídeo, né, que eu concluí a leitura de Amor Teoricamente. Assim, gente, gostei bastante do livro, mas algumas coisas eu gostei, outras coisas não gostei tanto. Eu gostei muito da Elsie aqui no livro, do Jack, eu não sei se eu me apeguei tanto nele quanto eu deveria. Não sei se eu não estou comparando esse livro muito com os outros da autora, não sei, não sei o que eu estou fazendo. Sei que é errado fazer isso, mas nesse ponto eu acho que eu não me aproximei tanto dele e muito disso foi por causa das minhas experiências. Eu comecei a ficar pensando assim, putz, ai, isso aqui não ia dar para mim, meu Deus, o que eu faria nessa situação? Eu fiquei muito disso no livro, sabe, ao invés de sentir a história mais profundamente. Acho que essa foi uma grande questão aqui comigo, mas eu gostei muito da Elsie, gostei muito da colega de quarto dela também. A dinâmica delas é muito legal, muito divertida. Gosto muito do ambiente acadêmico, apesar de não ser parte da minha vida, né, de não fazer parte do meu cotidiano. Eu amo ler sobre e amo como a Ali traz isso nos livros dela. É um grande ponto positivo para mim nas histórias, foi uma coisa que eu gostei muito de ler aqui e que eu gosto de ler nos livros dela. E é isso aí, acho que não é meu favorito da Ali, tá? Acho que meu favorito continua sendo a hipótese do amor, mas amor, teoricamente, é muito legal também. E eu gostei bastante da leitura, gostei até mais do que eu achei que eu ia gostar. E durante a maratona eu também fui até o capítulo 14 de Senhor das Sombras, que é o segundo volume de Artifício das Trevas. Meu Deus, é muito nome, muita coisa. Tô gostando muito mais do que eu gostei do primeiro, tô adorando esse livro, amo os personagens, amo que mais pessoas, mais personagens têm espaço aqui. É muita gente que tem nessa história, meu Deus do céu, a Cassandra Clare enlouqueceu aqui nesse livro. E eu acho que esse mês não vai dar tempo de eu terminar, porque eu tô indo bem devagar, meu ritmo de leitura ainda não tá dos melhores. Mas espero que até fevereiro eu consiga terminar, porque é uma meta do ano também. E pra fechar aqui, só pra mostrar pra vocês que eu comecei mais um livro, é Filhos de Virtude e Vingança, que era a meta da maratona também. Acho que eu não consigo terminar esse mês, mas eu queria falar que apesar de eu não lembrar de tantas coisas do volume anterior, que é o primeiro volume, Filhos de Sangue e Osso, eu tô amando a história até agora. Eu tô gostando muito da história, tô me encaixando muito com ela, tô lembrando das coisas através dos acontecimentos que tem aqui. Não lembrei de tudo ainda, mas tô me recordando. Acho que eu vou ter que dar uma revisitada mesmo no livro. Mas essa aqui é uma história que tá fluindo muito rápido, os capítulos são curtos, os personagens são interessantes, a história também não é tão grande. Mas eu tô empolgada pro livro, eu acho que é isso que tá me dando um gás na história. É isso aí então, pessoal. Essas foram as minhas leituras da MLV. Eu sei que talvez vocês esperassem que eu tivesse lido mais, eu também esperava que eu tivesse lido mais. Mas tentei no meu tempo, não tô conseguindo me concentrar tanto, não tô conseguindo ler tanto, gravar tanto. Não sei o que tá acontecendo, acho que eu tô só cansada. Um dia eu sabia que isso podia acontecer, né? Mas faz parte. Eu espero só que o quanto antes eu consiga retomar meu ritmo de leitura. Mas é isso aí então, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Me contem aí nos comentários quais livros vocês leram na maratona, quais queriam ler e não conseguiram. Deixem aí nos comentários, deixem o like de vocês no vídeo também. E a gente se vê então no próximo vídeo do CRIALT. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri